E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é o meu guia completo da Lingcha. A Lingcha é a mais nova personagem 5 estrelas de Honkai Star Rail, que está sendo lançada agora na segunda metade da versão 2.5. Ela é uma curandeira do caminho da abundância, é claro, e ela é do elemento fogo. E ela é uma personagem tanto com ataques extras, com uma mecânica de invocação e também com sinergias com quebra de resistência. Então ela deve servir para vários times. Vamos ver agora como ela funciona. Vamos começar falando do seu ataque básico, que como é o caso com a maioria dos personagens, é só um ataque e mais nada. Mas a gente precisa falar sobre o seu talento antes de falar sobre todo o resto. O talento da Lingcha diz que, quando a gente usa sua habilidade, ela invoca o Fuyuan, um bichinho que tem 90 de velocidade e tem 3 ações. Quando chega a vez do Fuyuanji, que demora um pouco porque ele só tem 90 de velocidade, ele ataca todos os inimigos de uma só vez, causando dano de fogo baseado no ataque da Lingcha. E ele causa ainda mais uma instância de dano em um inimigo só aleatório. Mas ele dá prioridade a inimigos que não têm a sua resistência quebrada. Esse ataque do Fuyuan conta como um ataque extra da Lingcha. Além do dano, o Fuyuan também tira um debuff de todos os aliados e cura todos os aliados uma porcentagem baseada no ataque da Lingcha também. O Fuyuan só pode agir 3 vezes antes de desaparecer, mas cada vez que você usa a habilidade da Lingcha, você dá mais 3 ações pra ele, podendo acumular até no máximo de 5. Agora, a habilidade. Como foi dito no talento, a primeira vez que você usa a habilidade, você invoca o Fuyuan. E se ele já estiver em campo, quando você usa, você aumenta o número de ações possíveis que ele pode ter. Mas além disso, a habilidade dela também é um ataque em todos os inimigos e ao mesmo tempo uma cura pra todos os aliados baseado no ataque dela. E além disso, ela ainda avança a ação do Fuyuan em 30%. Com o seu ultimate, a Lingcha coloca um debuff em todos os inimigos, que dura por 2 turnos, e esse debuff faz os inimigos receberem 25% a mais de dano de quebra. Além do debuff, esse ultimate também é um ataque em todos os inimigos e também é uma cura em todos os aliados, além de avançar a ação do Fuyuan em 100%. Então, o ultimate dela é ao mesmo tempo ofensivo e defensivo. A técnica da Lingcha faz ela começar a batalha já colocando o mesmo debuff do seu ultimate em todos os inimigos por 2 turnos, além de também já começar a batalha com o Fuyuan invocado. O que significa que você não precisa gastar ponto de habilidade no primeiro turno, se você usou sua técnica. Agora, vamos falar sobre os rastros dela. O primeiro rastro aumenta o seu ataque e a sua cura baseado no quanto de efeito de quebra ela tem, até um máximo de 50% a mais de ataque e 20% a mais de cura. O segundo rastro diz que ela ganha 10 de energia ao usar o seu ataque básico. E o terceiro rastro, que talvez é o melhor de todos, diz que toda vez que um aliado perde vida, se a vida dele cair abaixo de 60%, o Fuyuan vai agir imediatamente. E ele não vai gastar uma das suas ações pra isso. Infelizmente, isso só pode acontecer uma vez a cada dois turnos. Se fosse uma vez a cada turno, a Lingcha provavelmente seria a melhor curandeira do jogo de longe. Mas a cada dois turnos, é bom. Nos rastros comuns, ela ganha 37% de efeito de quebra, além de 18% de pontos de vida e 10% de ataque. A Lingcha tem um kit bem interessante, bem forte. Ela tem um bom kit, mas não um perfeito, eu diria. Agora, vamos falar sobre as melhores equipes pra ela. Como você pode imaginar, a Lingcha é uma curandeira e ela é uma boa curandeira. Então, ela pode ser usada em, literalmente, qualquer time que você quiser. Ou, pelo menos, quase qualquer time que você quiser. Mas, é claro, se nós formos falar sobre os melhores times possíveis pra ela, ela tem duas sinergias bem óbvias. Times de ataques extras e times de quebra de resistência. Com a quantidade de vezes que a sua invocação vai atacar, ela vai ser uma parceira perfeita para a Feishal. Em qualquer time da Feishal que você esteja usando. Ela é a melhor personagem defensiva pra Feishal, empatada apenas com o Aventurine. Agora, em times de quebra de resistência, qualquer time de quebra vai querer uma Lingcha. Especialmente se os inimigos tiverem fraqueza de fogo. Ou, se você for usar ela com a Vagalume, que bota fraqueza de fogo nos inimigos. A Lingcha também é a melhor personagem defensiva pra Vagalume, um pouquinho na frente do Galaguer. O fato de tanto a Lingcha quanto a invocação dela atacar todos os inimigos ao mesmo tempo, faz dela uma boa parceira também pra personagens da Eru de São, no Pura Ficção. Especialmente com a Jade, visto que ela pode ser a coletora de débito da Jade, porque ela ataca em área e ela ataca frequentemente. E como ela já é a curandeira, sobra espaço pra buffar ainda mais a Jade com outros suportes. E como a Lingcha bota debuff no inimigo e ela é uma boa curandeira no geral, talvez você também queira usar ela com a Acheron. Mas nos times da Acheron, eu acho que a Lingcha é uma boa opção, mas não é a melhor opção possível. Mas como eu falei, ela é uma boa curandeira, ela é uma boa opção em quase todos os times. Agora vamos falar sobre como montar a sua Lingcha. Se você quiser usar ela em um time qualquer, menos times de quebra, 4 peças de transeunte da nuvem errante é uma ótima opção. Ou 2 peças de transeunte e 2 peças de mensageira pra aumentar a velocidade dela, também não é nada mal, porque como vamos ver, a velocidade é importante pra ela. Porém, se você for usar a Lingcha em times de quebra com a Vagalume, Cavalaria de Ferro vai ser uma opção ainda melhor. Mas não tão melhor assim que você precisa ter duas builds diferentes pra ela. Se você quiser usar ela em vários times, a primeira build serve pra times da Vagalume, não vai ser tão boa quanto, mas vai ser boa o suficiente. Ou seja, pra resumir, se você quiser usar uma build só pra tudo, transeunte e mensageira é o ideal. Se você quiser usar ela só com a Vagalume, usa Cavalaria. Ou tenha duas builds diferentes, dependendo do time que você for usar, você troca. Em termos de ornamento, você pode escolher entre Von Vak Vivaz ou Lushaka, ou até mesmo Frota ou Killia pra uso geral. Mas como eu disse, se você for usar ela só com a Vagalume, nesse caso, Forja ou Talia são os ideais. Enfim, a Lingcha tem muitas opções. Sobre os atributos principais agora. Cura no corpo, velocidade na bota, energia ou efeito de quebra na corda. Pra um time de quebra, o ideal é a Lingcha ter pelo menos 200% de efeito de quebra. E, bem, só a Rua Mei e o protagonista dão uma boa parte dessa porcentagem. Então, só use efeito de quebra na corda se você realmente não conseguir chegar a 200%, mesmo com a Rua Mei e mesmo com o protagonista. Caso contrário, energia é melhor. Ou depende também dos cones, eu vou falar sobre os cones já já. Pra terminar, ataque na esfera. Sobre os atributos secundários, efeito de quebra é o seu principal foco se você for usar ela em times de quebra. E, como eu disse, é fácil chegar a 200% de efeito nesse time com a Rua Mei e o protagonista de Harmonia. A segunda maior importância é velocidade. Se você conseguir 160 de velocidade em campo, contando qualquer buff, tipo da Rua Mei, isso é o ideal. Porque você vai poder agir três vezes, enquanto a sua invocação vai agir apenas duas, graças à diferença de velocidade entre ela e o Fuyuan. O que significa que você pode usar o seu ataque básico às vezes e gastar menos pontos de habilidade, e também gerar mais energia, mas só se você tiver acima de 160 de velocidade. Porcentagem de ataque também é bom, porque a sua cura é baseada no seu ataque, e pontos de vida e defesa também não são ruins, porque você vai sobreviver mais assim. Agora vamos falar dos cones da Lingxia. O cone assinatura dela dá 60% de efeito de quebra, o que ajuda muito a montar a personagem, além de colocar mais um debuff com o seu ultimate, o que faz os inimigos receberem 18% a mais de dano. É um cone poderoso, mas por sorte, o caminho da abundância tem os cones muito, muito bons. Assim, se você tiver sobrando aí na sua conta, o cone do Luotcha ou o cone da Rua Rua, são ótimas opções. Mas sendo mais realista, conversa pós-operatória já é mais do que o suficiente pra Lingxia, porque aumenta tanto a sua energia quanto a sua cura. E se eu não me engano, todo mundo ganha esse cone no jogo, certo? Enfim, esse cone ajuda a sua build também, pois como ele já te dá energia, você pode colocar uma corda de efeito de quebra na Lingxia. Mas caso você quiser o contrário, que o seu cone te dê efeito de quebra no lugar de energia, o cone O Que É Real também é uma boa opção, não tão boa quanto a conversa pós-operatória, mas boa. Ambos esses cones 4 estrelas, todo mundo deve ter, mas a verdade é que quase todos os cones da abundância são bons. Caso você queira usar qualquer um além desses, coloque outro nela, que não vai ser terrível. Agora vamos falar sobre os Eidolons da Lingxia. O Eidolon 1 diz que a eficiência de quebra da Lingxia aumenta em 50%, e quando o inimigo está com sua resistência quebrada, ele tem 20% de defesa a menos, o que é incrivelmente forte pra times de quebra, especialmente com a Vaga Lumi. O Eidolon 2 dela diz que quando ela usar o seu ultimate, ela aumenta em 40% o efeito de quebra do time inteiro por 3 turnos, o que é muito bom, mas honestamente em times de quebra, todo mundo já tem tanto efeito de quebra que isso acaba um pouco diluído, eu diria. O que significa que essa personagem tem um Eidolon 1 mais forte que o Eidolon 2, o que faz tempo que a gente não via isso. O Eidolon 4 dela faz a invocação dela restaurar mais pontos de vida ao aliado que tem menos pontos de vida quando ela age. O Eidolon 6 diz que quando a invocação dela estiver em campo, reduz todos os tipos de resistência de todos os inimigos em 20%, e quando a invocação dela ataca, causa mais 4 instâncias de dano além do normal, com um pouco mais de redução de resistência em um inimigo aleatório, dando prioridade a inimigos que ainda estão com sua resistência inteira. Muito forte como você pode imaginar de um Eidolon 6. Agora a pergunta de sempre, o que vale mais, o cone ou o Eidolon 1 dela? Nesse caso, o Eidolon 1. O cone dela ajuda ela a colocar mais um debuff no time, caso você queira botar ela em times da Acheron, isso ajuda, faz o time dela causar um pouquinho mais de dano no geral e ajuda a build dela. Então tem alguns méritos o cone dela, porém existem muitos cones bons da abundância, e conversa pós-operatória já funciona muito bem nela. Já o Eidolon 1 é o seu Eidolon mais forte antes do 6, e vai ajudar ela a quebrar inimigos mais rápido, e também aumenta o dano pra equipe inteira. Ainda assim, a Lingsha no Eidolon 0 funciona muito bem. Tanto a Eidolon quanto o cone só aumentam o dano que ela causa, ou o dano que ela ajuda os outros a causar, eles não melhoram como a personagem funciona em nada. E bem, esse é o meu guia completo da Lingsha. Qual é a minha opinião sobre ela agora? Então, eu tô surpreso com a Lingsha, eu tô surpreso porque ela é... Bem, é porque ela não é tão forte quanto eu esperava que ela fosse. É em um mundo onde eles estão lançando Power Creep atrás de Power Creep. É em um mundo onde eles lançaram a Feixal. Eles lançaram agora uma curandeira que é boa, mas não é ridiculamente boa. A Lingsha empata com a Venturini pra times da Feixal, mas ela provavelmente é pior do que o Aventurini pra todos os outros times. Ela é melhor do que o Galaguer pra times da Vagalume, mas só um pouco melhor. E o Galaguer é 4 estrelas, então. Não é tão surpreendente assim que ela seja melhor do que ele, mas nem é por muito, eles são quase bem próximos um do outro. Em todos os outros times, a Lingsha é uma boa curandeira, mas ela não se sobressai tanto assim. A Hua Hua é tão boa ou até melhor do que ela em vários times. Talvez a verdadeira meta pra Lingsha ainda não exista. Lembra que alguns vídeos atrás eu especulei sobre uma possível meta de invocações baseado no novo ornamento do jogo? Talvez a Lingsha ainda vai virar realmente meta. Por ora, ela é só uma boa personagem, sem exageros como muitos outros personagens recentes são. Eu não acho que ninguém vai se arrepender de pegar a Lingsha, mas ela também não é uma personagem que ninguém precisa ficar desesperado pra pegar. Ela só é boa e eu tô feliz com isso. Eu queria que todos os personagens fossem nesse nível de poder. Mas essa é só a minha opinião sobre a Lingsha. E você, o que você acha dela? Me conta nos comentários. E é claro, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. E se você quiser ajudar o canal ainda mais com uma graninha, considere tornar-se membro clicando em Seja Membro ou aderir aqui abaixo do título do vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.